Termina no dia 14 de setembro o período de inscrições para o programa Ciências Sem Fronteiras. As vagas agora são para Austrália, Alemanha, Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos, Holanda e Reino Unido. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Patrícia Scarpin, que está no CNPq. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Para se candidatar a uma das vagas, o estudante deve ser brasileiro, estar matriculado em curso de nível superior, ter cursado no mínimo 20% e no máximo 90% das disciplinas previstas no currículo e apresentar testes de proeficiência na língua do país de destino. Quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é o Manuel Barral, que é diretor de cooperação institucional do CNPq. Boa noite. Fala para a gente, Manuel, quem atender esses pré-requisitos deve fazer o que depois? Boa noite. Bom, o estudante que preenche esses requisitos, ele vai se inscrever no portal do programa Ciência Sem Fronteira, www.cienciasemfronteira.gov.br. É um formulário simples, ele preenche tudo eletronicamente e o processo, então, está iniciado para avaliação da possibilidade da sua ida para o exterior. Quantas vagas estão previstas para agora e as áreas contempladas nesse edital? Bom, as áreas são as áreas do programa Ciências Sem Fronteiras, são 16 áreas com ênfase muito forte nas engenharias e nas ciências naturais, nas ciências exatas e da terra. Então, esse é o foco principal do programa, mas há um amplo leque, além disso, a área da saúde está também contemplada. Então, as áreas são abrangentes, isso é possível consultar também no portal do programa. E, em termos de vaga, está aberto agora para alguns países, com início em março, no primeiro semestre do próximo ano, 5 mil vagas. E para início em setembro, 15 mil vagas. Esse número vai aumentar um pouco porque há outros países que ainda estão em negociação e que também vão ser abertas vagas para setembro. Então, esse número será maior do que os 15 mil que já estão hoje abertos para o início do curso em setembro. Esses alunos selecionados, eles têm alguma ajuda de custo para se mudar para o exterior? Tem. Eles, na verdade, recebem uma substancial ajuda do governo brasileiro, que paga não somente a passagem, o seguro-saúde, mas também a sua manutenção no exterior. Ele tem a sua estadia fora, ele recebe esse tipo de apoio. Além de um auxílio para material didático, que também ele tem o uso para compras lá. E tem também uma taxa de acomodação, sempre uma mudança desse tipo, principalmente para quem vai para países muito frios, etc., que exige uma compra de roupas especiais, etc. Então, ele recebe também um auxílio para essa instalação. Então, na verdade, é uma bolsa que atende bem a possibilidade de vida fora. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.